Agora? Mãe, claro. Sobe, sobe aí, vamos conversar, pô. E aí, velho? Você não vai conversar antes de tentar armar? Cara, vamo logo, agiliza aí, que os caras querem jogar, pô. Porra! Cara, agora não vai ter... Agora o teu pacífico fica sem jogar. Peraí, 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 não vou não. Caralho! Jogou muito, filho da puta! Caralho! Rapaz, o filho da puta jogou pra caralho! Já não tem que ficar com que a cara aí. Matta! Olha aí, para mesmo? Aí, para mesmo? Não! Vem... A que que? Porra, onde é que cara tava, mano? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá em baixo, em baixo No pé É isso que tem Calma, calma Calma, calma Mano, esse cara no mínimo ele deve estar no subsolo Vai no pé, não tem ele Vamos lá ter o subsolo, se ele tá assim Caralho, meu, que ele tava em cima, pô E tava em cima E tava em cima E aí 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 Ah, eu não faço, é? O louco, hein, time? Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Estão no corredor. Estão no corredor. O drone sobe. O drone sobe. Não faz para o drone subir. A gente ganhou. Fiquei em terceiro ainda. Não fui o top né mas consegui ali. Fiquei em terceiro. Quase. Fiquei em terceiro. Fiquei em terceiro. Fiquei em terceiro. Tvp. Parece legal. Valeu. Tvp. Tvp.